Música Acontece hoje em Paraguaçu Paulista o lançamento do programa Atleta do Futuro Parceria da Prefeitura Municipal, o SESI, que tem também a empresa Madrinha Cocal como parceira na iniciativa O projeto vai atender crianças de 6 a 10 anos de idade na iniciação esportiva nas mais diversas modalidades Os núcleos em Paraguaçu Paulista serão o Ginásio Caramuru na Barra Funda, o Ginásio João Pereira Hortal do Estádio e o Ginásio da Murilo Macedo As atividades acontecerão nos períodos da manhã e tarde Nossas crianças de 6 a 10 anos serão atendidas também com lanches após as iniciativas esportivas Além disso, o SESI disponibilizará uniformes para todas as crianças É um programa inovador e pioneiro na região de Marília Este programa já acontece na região de Presidente Prudente em várias cidades Mas na região de Marília, Paraguaçu Paulista chegou o primírio Música Eu vou falar com a Janiele Mendonça, que é representante da Cocal nesse dia tão importante Cocal apoiando essa ideia, isso realmente que a empresa pensa Está apoiando a iniciativa que mexa com as nossas crianças, que estejam trabalhando com as crianças Exatamente, é um orgulho para a Cocal, Cocal Energia é responsável na unidade Paraguaçu Paulista e de Narandiba Tem a satisfação de poder contribuir, está ajudando nesse programa tão importante Que é o Atleta do Futuro, que o futuro é as nossas crianças realmente Estamos aqui com o Dr. Paulo Giordani, que é o diretor regional do SESI Que está presente em Paraguaçu nesse lançamento importante do programa Atleta do Futuro E como o senhor vê essa iniciativa, Paraguaçu sendo uma das cidades agraciadas E essa possibilidade de estar disponibilizando em Paraguaçu Paulista tantas vagas e tanta oportunidade para as nossas crianças Essa oportunidade nasceu pela vontade dos parceiros e do SESI Principalmente da Prefeitura Municipal, da indústria madrinha desse projeto Que trouxe a possibilidade do SESI transferir essa tecnologia social para as crianças de Paraguaçu A gente, como a função social do SESI é realmente buscar a qualidade de vida e o desenvolvimento social das pessoas E Paraguaçu Paulista faz parte da regional de Marília Para nós é muito importante a gente poder atender mais 600 ou 700 crianças ao longo desses anos aqui em Paraguaçu Em Marília a gente já faz esse serviço há mais de 20 anos Estamos começando com um número maior que Marília aqui em Paraguaçu E a gente fica muito feliz E só através da boa vontade dos parceiros é que isso é possível Paraguaçu vai se tornar um cartão de visita para as demais cidades da região E andando bem aqui, certamente os outros vão se motivar a fazer essa parceria E prestar esse serviço à comunidade infantil dessas cidades É uma iniciativa maravilhosa Incentivar a criança e ao esporte é tudo de bom A criança precisa desse desenvolvimento físico e intelectual E o apoio dessas empresas, o apoio principalmente da prefeitura municipal Vai com certeza render muitos frutos para a nossa comunidade Eu acho ótimo essa iniciativa porque vai descobrir novos valores para o esporte No esporte em geral E era isso que a cidade estava precisando De um projeto como esse Para que se descubra novos valores em todas as modalidades de esporte Paraguaçu, agraciada com esse grande projeto Como é que a administração vê isso, essa possibilidade para as nossas crianças Que a princípio vão abrir 600 vagas, podendo até ser ampliadas É uma importância muito grande O prefeito enxerga no esporte a forma de promoção da nossa juventude De desenvolver não só o desenvolvimento físico deles, das pessoas Mas na formação moral e intelectual dos nossos jovens Para que venham a ser futuros cidadãos Dentro de tudo aquilo que o esporte prega Que é a ordem, que é respeito às regras Que o cidadão também enfrenta no seu dia a dia Com relação às leis e às suas obrigações como cidadão Então é uma satisfação muito grande Saber que um programa dessa magnitude Que vai de forma organizada, estruturada Promover a iniciação de nossos jovens Uma orientação segura e firme De como se proceder, evoluir no esporte Então eu fico muito feliz de ter participado de alguma forma Da implementação desse projeto E o prefeito está de parabéns pela essa iniciativa lol Mète Obrigado.